O Departamento Municipal de Cultura, por meio do programa Pontos Mis, preparou uma seleção especial de filmes do Mazaropi que foram exibidos gratuitamente à população durante todo o mês de novembro. Encerrando essa programação, nesta sexta-feira, dia 24, no auditório do Departamento de Educação de Paraguaçu Paulista, será exibido o filme A Banda das Velhas Virgens, que conta a história de Gostoso, o maestro de uma banda feminina formada unicamente por mulheres idosas. Orgulho da pequena cidade, a banda é mantida pelos donativos recolhidos pela igreja. Os filhos de Gostoso se envolvem com os filhos do patrão e ele resolve sair da fazenda para evitar perseguições a eles. Gostoso recomeça a vida na cidade, vasculhando o lixão e se transforma no principal suspeito de um roubo após a sua mulher encontrar um pequeno saco com joias. O filme tem a classificação livre e a entrada é gratuita. A Márcio Mazaropi foi um grande ator e cineasta brasileiro que fez 32 longas-metragens, contando histórias que abordavam o racismo, a religião, a política e até a ecologia, com simplicidade e muito bom humor. A exibição será às 8 horas da noite, no auditório do Departamento de Educação, que fica na rua 15 de novembro, número 714, no centro de Paraguaçu Paulista.